E aí, amigo, preço especial pra você, ó, só 10 reais. Arroi, camaradas! E aí, cara? Vem cá, senta aqui, vamos ver o jogo com a gente. Uh, perna de pau! Cara, o que aconteceu com a tua camisa, velho? Eu não sei o que tá mais, pirata, você ou essa camiseta.